Hoje à tarde, um homem foi morto a tiros no bairro Japiim, na zona sul de Manaus. Breno Marques Cunha, de 22 anos, estava sentado em um muro quando foi surpreendido pelos dois assassinos. Eles atiraram e em seguida disseram que a morte dele era um aviso aos comparsas. A vítima já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Este foi o terceiro homicídio em menos de uma semana no Japiim. E ontem nós mostramos aqui no Jornal em Tempo que 10 mulheres foram executadas só este ano em Manaus. A maioria delas por tráfico de drogas ou ligações com facções criminosas. Pois é, bastou terminar a edição para duas adolescentes serem encontradas mortas em Uigarapé, da zona sul de Manaus. Sigrid e Taísa foram executadas por traficantes de uma facção rival. Na imagem é possível identificar as adolescentes Sigrid Libório de Santana e Taísa Caroline da Silva Rodrigues. A foto que circula nas redes sociais com a frase Olhando a Morte assusta. Ela foi registrada antes das adolescentes serem assassinadas. Um vídeo que também circula mostra o momento em que as jovens são levadas para a morte. As duas amigas estavam desaparecidas desde a madrugada de quinta-feira, quando foram abordadas na rua por homens não identificados. O corpo de Sigrid estava com diversos disparos de arma de fogo. Foram sete no total. Já Taísa morreu com cinco tiros, um na nuca e quatro no peito. Segundo a polícia, os familiares de Sigrid informaram que Taísa tinha ido até a casa da amiga no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, e havia contado para a mãe da amiga, que estava sendo ameaçada por integrantes de uma organização criminosa. As duas adolescentes tinham apenas 14 anos de idade. E por volta de três horas da madrugada, elas desapareceram. Quando foi à tarde de quinta-feira, o corpo de Sigrid foi encontrado às margens de um engarapé, na zona sul da capital do Amazonas. Seis horas depois, Taísa Azevedo foi encontrada pela polícia morta. O corpo de Taísa foi encontrado boiando por tripulantes de uma embarcação. Ao saber do caso, a mãe da vítima identificou o corpo. No olhar, é possível ver a tristeza e a dor de perder a filha. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os responsáveis pelo crime. História macabra essa, hein? E agora à tarde, uma equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros prendeu um dos suspeitos de participar dessa execução. As duas meninas foram mortas, provavelmente por esse cidadão que está detido, mas as investigações sobre o caso continuam. E foi inaugurada hoje a oitava queijaria flutuante, certificada pela Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Amazonas e pelo Serviço de Inspeção Estadual. Isso aconteceu em Altazes, na região metropolitana. Vem delícia por aí. A reportagem é da Mariana Rocha e do Edly Oliveira. A viagem começa no porto da Seasa, em Manaus. Daqui, partimos rumo ao Careiro da Várzea. Agora é hora de pegar a estrada até o município de Altazes. Em seguida, uma lancha nos leva à fábrica flutuante de queijo artesanal. No caminho, o rebanho de búfalos demonstra o grande potencial do município, o maior produtor de leite e queijo do Amazonas. De longe, avistamos o nosso destino. Por aqui, a produção de queijo do tipo coalho com leite de búfala está a todo vapor. Tudo feito na fábrica flutuante. Antes dela, durante o período de cheia dos rios, a produção era impossível. Com a fábrica flutuante, é possível produzir queijo o ano inteiro. Não apenas na época da seca, mas também durante a enchente dos rios. O que muda agora é a certificação. O produto recebe um selo de qualidade e aqui, a fabricação passa por um processo rigoroso para garantir a segurança alimentar. Esse queijo aqui é bom mesmo? É bom mesmo, compro sempre aqui, é de qualidade. Detectando o trânsito irregular de animais, vegetais, produtos ou subprodutos, a fiscalização atua e toma as providências cabíveis no sentido de impedir o comércio clandestino desses produtos. Ao todo, já são dez queijarias flutuantes certificadas no Amazonas. Oito em Altazes, uma no Careiro da Várzea e a outra em Parintins. Nesse segmento, o Amazonas é pioneiro no mundo. Nesta fábrica em Altazes, são produzidos 70 quilos de queijo por dia, com 400 litros de leite de búfala. O produto é vendido principalmente em Manaus, mas daqui para frente, esse mercado deve ser ainda mais promissor. A gente está acreditando que com essa profissionalização que está acontecendo nos segmentos, em breve a gente está mandando queijo e outros produtos amazônicos para fora do estado. E quem vive dessa produção também sonha alto. O meu futuro que eu sonho é cada vez crescer mais, né? Que fica um negócio bom também, para empreender mais pessoas, para trabalhar. Um ótimo final de semana para você! Tchau! 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 Tchau!